Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal, olha só, já vai se inscrevendo aqui no canal, ative as notificações pra você não perder nada dos vídeos que temos aqui, tá? Ali na descrição do vídeo, também quero lembrar você tem um grupo dicas de marketing digital, tá? Então entra lá se você gosta de marketing digital, você vai ter muitas coisas legais tem novidades chegando aí, temos aí curso de marketing digital que estamos lançando, vamos estar lançando aí com produtos validados entra ali no grupo, fique por dentro que vale a pena, tá ok? Mostra pra você hoje um conteúdo bem interessante, tá? Olha só, é uma plataforma, um site aí que mostra todos os posts que mais tiveram engajamento os posts que mais sobressairam da sua concorrência, então com isso você vai poder pegar ideias pra criar os seus posts, num modelo meio que parecido, né? Aí você cria usando tua ideia, é claro mas você vai ter a ideia, né? Se baseando naquilo que tá tendo sucesso pra você criar algo que vai ter sucesso também com certeza, tá? Então deixa seu like e se inscreve no canal agora vamos lá pra tela já pra mim mostrar pra você como que funciona Pessoal, o site aqui é esse aqui, tá? Pra facilitar pra você que você deixou seu like deixa aí teu like, já se inscreveu no canal, gosta de marketing digital e tá entrando no nosso grupo aí eu vou tá deixando esse link do site pra facilitar aí, eu vou tá deixando o link dessa plataforma ali na descrição do vídeo pra facilitar a vida aí pra você, tá? Você vai acessar esse site aqui, ó, deixa eu abrir ele aqui de volta aqui que a cara dele é outra eu vou mostrar aqui pra você porque você pode achar estranho quando você vai entrar até que eu já tava entrando nele aqui deixa eu colocar aqui não tá abrindo, não tá voltando aqui, mas deixa eu tirar essa parte daqui eita aí pessoal, agora deu certo é aqui, ó, tá em inglês, né? vai abrir assim pra você, esse link aqui eu vou deixar na descrição você vai clicar lá, vai abrir mas é importante que você veja esse vídeo até o final porque o vídeo é curtinho, eu vou falar bem rapidinho aqui porque você precisa entender como funciona não adianta nada aí, sei lá, na descrição, já clicar tentar mexer clica com o botão direito aqui, ó e vem traduzir para português, cadê? se não, você vem aqui em cima português no caso não apareceu pra mim, tá? economize tempo encontrando conteúdo para mídias sociais, tá? então, olha só, que legal daí você vai clicar aqui para criar uma conta como já diz aqui, conta gratuita, tá? uma conta gratuita você vai clicar ali, vai criar uma conta gratuita pra você olha aqui que legal tá? clica aqui você pode entrar já com a tua conta do Google, né? e se você não tiver conta do Google você clica aqui, ó pra criar uma conta, tá? aqui, ó ó, já tem uma conta, clica aqui se não, clica aqui pra entrar com a conta do Google qualquer conta que você tenha aí no Google depois que você acessou aqui você clica ali, dá um continuar aí vai perder essas permissões pra você fazer o teu login e pronto, olha só aqui, ó aqui tem um painel de controle teu temos aqui o teu painel de controle que mostra aqui, tá? já tá em português tem a opção em português e inglês tem aqui pra você fazer as pesquisas por hashtag tá? e por pesquisa de usuário então, o que acontece, pessoal? você vai colocar o nome do usuário aqui tá? e pronto enquanto tu colocar o usuário aqui clicar em procurar já vai aparecer se você quiser saber por hashtag coloca a hashtag do assunto que você deseja marketing digital sei lá o que que você vai colocar aí qual é o nicho de atuação do que você trabalha no ramo que você atua você vai colocar aqui vai dar um pesquisar e vai vir vários posts que sobressaem aí bem interessantes resultados aqui os reels também esse tampão tá colocando reels pra ver os reels dos seus concorrentes aqui dos usuários, tá? pra você também tá pegando ideias, né? de repente ideias novas de como de conteúdos que são bem interessantes pra você, tá? então é isso aí, pessoal aqui eu vou colocar aqui por exemplo aqui, ó o marketing digital aqui se eu colocar aqui marketing digital clica em pesquisar ele já vai começar a gerar aqui, ó já gerou aqui bastante ó, hashtag mais usados mais usados, tá? e tudo mais então tem vários posts aqui já começam a aparecer você pode ver perfil e tudo mais então é bem legal aqui tá? então aqui, ó devido ao grande então tá bom isso aqui é de menos então, pessoal essa aqui é uma plataforma que vai te ajudar aí a ter ideias e criar conteúdos focado aí no que os seus concorrentes criam muito bem muito bem, pessoal espero que você tenha gostado deixa um like aí se você gostou desse vídeo aí o link vai estar aqui na descrição o link do grupo dicas de marketing digital também vai estar ali na descrição do vídeo tá? tem outros vídeos a seguir que vão estar passando aqui do ladinho que são muito interessantes pra você também automação marketing digital inteligência artificial segue aí dá mais uma olhada em todos os vídeos que tem ali na descrição também tem site e vários cursos diferentes que nós temos então, vai ele faz confira tudo que temos aqui tá ok? então, fico por aqui agradeço a você que assistiu o vídeo até agora grande abraço e até aguardo no próximo vídeo já com inscrito no canal, tá? fui!